Você sabe como ter maior segurança na contratação dos seus fornecedores? Não é difícil ver empresas que ainda hoje não possuem a cultura de avaliar seus fornecedores na hora de uma contratação. Por mais que pareça simples contratar um fornecedor, é muito importante que sejam verificados vários itens. Muitas empresas ainda se limitam apenas à questão de custo, à questão do valor que o fornecedor ofertou. Para você ter uma ideia, as empresas sempre apresentam algum tipo de risco financeiro, trabalhista ou de segurança em meio ambiente. Na gestão de terceiros, esses riscos podem ser monitorados. Por exemplo, na etapa de contratação, a análise de homologação pode garantir que aquele fornecedor que vai iniciar um projeto com vocês, eles podem ter uma segurança financeira maior. Nessa análise de homologação, é possível elencar vários itens de análise para garantir que a gente tenha uma segurança maior na contratação do fornecedor. Por exemplo, como estão os índices financeiros daquele fornecedor? Como está a relação do índice de solvência geral, endivamento total e solvência de liquidez corrente? Qual o nível de dependência econômica desse fornecedor? Nesse contrato que vai ser fechado, ele vai depender muito economicamente de vocês, então é melhor não avançar com ele. Ele depende muito economicamente de um outro cliente, então é melhor ter cuidado com um fornecedor como esse. Um outro item que pode ser verificado é há quanto tempo essa empresa vem operando no mercado. E aí estabelecer um critério para que a gente possa dar uma nota superior àquele fornecedor pelo tempo de operação. Uma outra opção também são as análises do tipo Serasa, que são as análises que trazem informações de risco que podem ser verificadas para aquele fornecedor. Mais um item que pode ser verificado é em relação aos processos trabalhistas daquele fornecedor. É bom fazer uma relação entre a quantidade de funcionários que essa empresa possui e a quantidade de processos trabalhistas que ela possui. Mais um item é a questão das certidões, e aí tem várias certidões que podem ser verificadas para analisar qual é a situação daquele fornecedor. E por último, também há o varado de funcionamento. É mais um documento que pode ser verificado para ter uma segurança maior na hora de uma contratação. Todas essas perguntas e pontos de análise se tornarão indicadores para avaliar a situação daquele fornecedor. E por fim, deve ser atribuída uma nota, um score para aquele fornecedor, para que ele possa ser avaliado de maneira mais objetiva. Para cada nota, deve ser atribuída uma ação, para verificar se realmente vale a pena avançar com aquela contratação, se não vale a pena avançar com a contratação, ou se pode avançar, mas solicitar algum tipo de garantia de informações. Com essa nota e avaliação de homologação, as empresas não precisarão se limitar apenas à questão de custo, qual é o custo daquele fornecedor, mas também em relação ao risco que aquele fornecedor pode trazer para a operação da contratante. Eu sou o Bruno Santos, sócio da Benhoff na área de achando risco com terceiros. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e fique por dentro das próximas novidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho